Mais um avião com doações aí para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul partiu na manhã desta quarta-feira aqui de Brasília com uma base aérea de canoas, cara. Brasileiro tem demonstrado aí seu povo super solidário. Tô feliz com isso, viu? Quem acompanha toda essa movimentação ao vivo é ele, Rafael Cadeng. Cadeng, as doações ainda podem ser feitas aí na base aérea de Brasília. Como é que tá a movimentação? Igual a de ontem também. Muito bom dia, irmão. Muito bom dia, Fred Linares, meu parceiro, aquele abraço pra ti e pra todo mundo que tá acompanhando o nosso balanço geral no DF, no entorno, você ligado no Play Plus e a gente segue acompanhando de perto esse movimento impressionante de solidariedade e compaixão do próximo que acontece em todo o país e aqui no DF não é diferente, viu? A gente tá aqui agora na base aérea em outro hangar, Fred Linares. Já é outro hangar que é utilizado para o recebimento de tantas doações, água mineral, alimentos não perecíveis, porque aquele outro hangar, que é um hangar que serve de carga também para a Força Aérea, ele tá completamente lotado. Então o brasiliense tá doando demais, tá lotando com certeza aqui a fila pra chegar à base aérea. É uma fila muito longa, mas rapidamente quem veio doar, né? As pessoas conseguem fazer aqui a doação e deixar o material. A estimativa da Força Aérea é que aqui no DF já se tenha mais ou menos 150 toneladas de material arrecadado, que com certeza em breve será levado até o Rio Grande do Sul. Mas temos novidades, Fred Linares. Temos informações aí, ó, porque a Força Aérea Brasileira acaba de divulgar, viu, através da assessoria de imprensa, que agora foi liberado, né, para pousos comerciais à base aérea de canoas. Mas, na verdade, ela vai ser liberada à base aérea de canoas. Eu tô até lendo a nota, claro, devido também à interdição do aeroporto internacional Salgado Filho lá em Porto Alegre. E ela vai ser liberada para alguns voos comerciais, uma parceria com quatro companhias aéreas. E nessa quarta-feira, a empresa Azul, ela vai levar, então, muita carga que está em Campinas, na base da Azul, para a base aérea de canoas. A partir de amanhã, na fase 2, quinta-feira, quatro empresas aéreas e a FAB irão realizar as missões de entrega de mantimentos em cinco horários. E já a fase 3 consiste no transporte de cidadãos gaúchos que estão fora do estado e desejam retornar ao Rio Grande do Sul e poderão, através dessas empresas, entrando em contato, utilizar aí a base aérea de canoas, viu, Fred? É uma operação muito delicada, mas a água por lá já deu uma melhorada, né? A base aérea de canoas está sendo um ponto de apoio fundamental e a gente está acompanhando toda essa movimentação. Então, tomara que agora, facilitando a chegada ao Rio Grande do Sul, logo, logo, esses mantimentos possam ir para a casa das pessoas. É mesmo, Fred? Estamos acompanhando aqui.